Olá, domingo terceiro ano, tudo bem com vocês? Dia hoje vai dar continuidade à nossa aula. E aí, vocês lembram qual foi o assunto? Tia esqueceu, pense aí. Ah, não, tia lembrou, alfabeto maiúsculo e minúsculo, ó que interessante, maiúsculo tia, sim, o meu nome, Gilvanete, o meu G é maiúsculo, Guarabira, o G é maiúsculo. Mas se tia falar relógio, eita, e agora? Esse R de relógio, pense aí, é minúsculo. Se tia falar livro, eita, e esse R de livro, agora pegou. Eita, é minúsculo tia, então vamos lembrar para o tia. Alfabeto maiúsculo é usado o nome de quê? Pessoas, cidades, início de frases. Se tia fala Rio de Janeiro, eita, tia, vai usar o alfabeto o quê? Maiúsculo, parabéns, hein? E o minúsculo tia, é muito fácil. Objetos, animais, cores. Tia vai falar uma cor, branco, eita, e esse B? Ah, tia, é um B minúsculo tia. Vermelho, V minúsculo. Tia vai falar macaco, macaco é o nome do quê? Minúsculo, não esqueçam, hein? Vocês são nota 10. Tia, agora eu tenho um desafio para vocês. Olha, Vera. Vera, Vera é o nome de uma pessoa. O alfabeto, vou usar o quê? O alfabeto Q, maiúsculo. Um V, maiúsculo. Olha que interessante. Vera, V, maiúsculo. Olha agora. Rafaela, olha um R, maiúsculo. Por quê? É o nome de uma pessoa. Então, usei o R, maiúsculo. E este, José, também é um J, maiúsculo. Porque é o nome de uma pessoa. E agora? Eu quero ver vocês agora. Vocês são nota 10. Blusa. Esse B está correto? Está. Por quê? Blusa é o quê? É o nome de quê? É o nome de uma pessoa? Não. É o nome de quê? Que acham de uma roupa. Então, usei o quê? O B, minúsculo. E este aqui? Carroça. Carroça, olha. Tia usou o quê? Um C, minúsculo. E este aqui, calça. Um C, minúsculo, também. E esta palavra? Morango. Olha essa fruta mais C, gostosa. Mas o M é o quê? Minúsculo. Esta aqui? Cabeça. É um C, o quê? Minúsculo. E esta aqui, açude. É o quê? Um A, minúsculo. Minúsculo. Vocês prestaram bem atenção. Que Tia usou esta palavra? Carroça. Tia usou cabeça. Tia usou calça. E Tia usou açude. Na aula passada, Tia trabalhou este assunto. Vocês lembram qual foi? Eita, é o C do alfabeto minúsculo. Mas só que este C aqui, ele é diferente, olha. Ele tem um rabinho. E este rabinho chama o quê? Cedilha. Olha que interessante, Cedilha. É tanto que Tia está tão linda. Olha o laço de Tia. Laço. Tenho Cedilha. Olha que interessante. Qual é a família do Cedilha? Tia esqueceu. Tia falou antes. Sá, só, su e são. Eita, tem que dar um exemplo. Coração. Lição. Canção. Benção. Olha, Tia usou o quê? Cedilha. E com Sá, Tia? Fumaça. Calça. Cabeça. E com Só? Laço. E com Su? Açúcar. Olha que interessante, hein? Então, essa é o quê? A família de quem? Do Cedilha. Então, nossa aula hoje foi o quê? O alfabeto maiúsculo, o minúsculo e também a palavra-chave foi quem? O C com rabinho. Como é o nome dele? Te esqueceu. Cedilha. Mas quem não pode esquecer de mostrar para vocês isso aqui, ó? Eita, que formiga linda! Formiga? Sim, o F de formiga, é maiúsculo ou minúsculo? Alguém respondeu aí, ó. Minúsculo. Só que essa formiga, ela tem algo aí com ela. Uma folha. E esse F de folha? Minúsculo. Essa folha tem cor, não tem? Tem, olha, verde. E esse verde é o quê? Minúsculo, então, formiga, F minúsculo, folha, F minúsculo, e a cor verde é o V minúsculo. Olha, foi o que que achou aqui, olha? Eita, ó, lindo! Este cachorro, ó, ele é lindo, hein? Então, o C de cachorro é o C minúsculo. Mas se Tia dá o nome a este cachorro, vai prestar bem atenção aí. Vamos dizer que o nome desse cachorro é o quê? Ó, quem vai contar o nome a ele? Bidu. Eita! Então, esse B de Bidu é o quê? É um B mais justo. Por quê? Porque Tia deu o nome a este cachorrinho lindo. Tem, achou interessante aqui, esse porquinho, ó, querido, porco, e aí? Será que é um P maiúsculo? Não, é um P minúsculo, olha, e a cor dele? Branco. Esse B de branco é o quê? Minúsculo. Eu sei que vocês são muito estudiosos, então vamos agora fazer a nossa prática aqui no quadro, ó. Presta atenção. Alfabeto, maiúsculo e minúsculo. Tia colocou esta palavra e Tia não terminou. Será que é o nome de uma pessoa? Ou será que é o nome de um objeto? Mia, Mia. Pense aí, Mia. Ah, alguém respondeu aí, ó. A Tia é... Eita, é o nome de uma pessoa, ó. É Mia. Então, Tia usou o quê? Um E maiúsculo, tá certo? Esta aqui, bacate. Será que eu não dou uma pessoa bacate? Alguém já ouviu esse nome? Ah, não, ó. É uma fruta, ó. Ah, bacate. Então, esse A é o quê? Minúsculo. E aqui, vá. Será que tem o nome dessa pessoa vá? Não. E vá usar uma vozinha? U. U, vá. Olha, o U, minúsculo. Aqui, nita. É o nome de uma fruta? É o nome de uma cor? Ó, pense aí. Agora, eu pensei. É A. Amita. Eu nome de uma pessoa. Olha que lindo. É um A maiúsculo. Elefante. É o nome de uma pessoa? Será? Ah, não. Alguém respondeu aí, ó. Elefante, Tia. Então, é o M, minúsculo. E, vá. Ó, vá. Presta atenção. Será que eu não vi uma pessoa? Vamos colocar aqui o I, maiúsculo. Eita. E, vá. Então, Tia usou o quê aqui? O alfabeto maiúsculo e minúsculo. Aí, eu vou fazer um desafio para vocês. Nosso alfabeto possui quantas letras? Tia explicou na aula passada. Trouxe o cartaz. Explicou qual era o maiúsculo e o minúsculo. E aí? Quantas letras? Será que é 20? Será? Alguém respondeu aí, ó. 26. 26 letras. Só que essas 26 letras, no nosso alfabeto que é lindo, que nós usamos, tem no meio cinco vogais. Q, A, A, E, I, O, I, U. Depois que eu tirei essas cinco vogais lindas que tem no nosso alfabeto, o restante chama o quê? Com o só antes. Não esqueça. Com o só antes. Então, 26 letras tem o nosso alfabeto. Tia circulou as cinco vogais. Então, restaram o quê? 21 o quê? Com o só antes. Aqui eu vou colocar um desafio para vocês agora. Existem mais vogais ou com o só antes? Tia falou que é só cinco vogais. E 21 o quê? Com o só antes. Quem é mais? É vogais ou com o só antes? E também respondeu com o só antes. Então, Tia vai circular aqui, ó. Com o só antes. Parabéns para quem respondeu, hein? Aí, abaixo, Tia colocou assim. Pinte a silva tônica. Olha, é aquela silva que nós pronunciamos com um tom mais forte. Tia não vai pintar aqui. Quem vai pintar aí é vocês, o livro de vocês. Tia aqui apenas vai circular e trabalhar com vocês, hein? Urubu. Olha, o Tia falou. Urubu. Bu. Perceberam que o bu deu o som mais forte. Então, ele vai fazer o quê? Circular. Olha. Tatu. Ó. Tatu. Eita. Tia, o tu deu um tom forte, ó. Esperto. Esperto. Vocês perceberam que essa palavra é, ó. Per. Tem um som diferente. Leito. Ó. Chega aqui, ó. Para. Leito. Então, lei tem uma silva bem forte, hein? Peru. Peru. Olha, o ru está mandando mesmo, hein? Caju. Caju. Olha. Xampu. O Tia, ó. Xampu escreve assim. É a palavra correta, essa é com X. Xampu. Xampu. O Tia parou. Xampu. Eito. Ipeiro. Ipeiro. Olha. Tei. Cacau. Olha. Cacau. 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 Olha aqui. Terminou. Se no ano de quê? Acabou. Terminou. Acabou. Olha agora. Outuno. Ih, tem uma das estações de quê? Do ano. Enfermeiro. É o quê? Quem trabalha na enfermaria, cuida de quem? Dos doentes. Como é o nome dele? Enfermeiro ou enfermeira. E esta aqui, ó, formigueiro. Eita, quem tem essa função? É onde? O local onde vive quem? As formigas. É onde no formigueiro. Esse é o desafio para vocês. Já cruza ali que tem no livro de vocês. Estamos encerrando aqui a nossa aula de hoje. Tchau. Até a próxima aula. Tchau.